SINAL VERDE Ambiente caseiro A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti